Nós somos gratos porque hoje o gigante caiu por terra. O laço se quebrou e nós escapamos. Deus derrotou os nossos inimigos. Deus escancarou as comportas celestiais sobre nós. A providência entrou, Senhor, na vida daquele que precisava. Nós agradecemos pelos livramentos, pelas respostas, pelas vitórias, por tudo que o Senhor tem nos dado. E nós colocamos agora nessa noite a nossa vida aos teus cuidados. Seja conosco, que os teus anjos nos protejam, que o teu Espírito nos abrace. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.